salve salve família linda e não tóxica boa tarde tudo bem com vocês bem vindos a mais um vídeo aqui no canal razão mobile eu sou raze ainda com tosse esperando parar um pouco de falta de armas melhorando então vou trazer pra vocês hoje o vídeo dessa skin lindona gente quem quiser comprar está na promoção hoje ainda é o último dia da promoção dela espírito esmeralda vou dizer pra vocês que eu ganhei o contrato pra fazer o vídeo mas eu gostei tanto da skin que eu acabei comprando ela pra mim é uma skin que valeu a pena eu gostei dos efeitos gostei da movimentação ela está perfeita a magno magnole é um heroína que é para split é uma heroína boa uma assassina que ultimamente tem sido pouco usada mas é muito divertido joguei umas partidas com ela me diverti bastante certo então vamos lá então essa essa eu deixei a build e se vê essa play eu fiz um pouquinho mais elaborado já que estou em casa mesmo de atestado e eu consegui fazer um pouco mais de calma que vai dar pra trazer pra vocês um pouquinho mais da magnole em si jogabilidade split essas paradas todas lembrando que como assassino vocês tem que farmar muito jungle corre ajuda rotas faz objetivos e principalmente e o mais importante pra vocês pegar paládio com 25 estrelas que é não deixar de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos deixa o like pra dar uma moral pra nós compartilha os vídeos com os amigos de vocês comentem o que vocês acharam da game play e o que que eu posso melhorar também pois eu também sou humano e eu erro certo primeiro skill da magnole é uma skill de destreza é um buffzinho mágico aumenta a velocidade de movimento da magnole que se torna imune a desarmes recebendo 40% menos de dano é tipo a do zorro causando dano mágico aos inimigos próximos reduzindo a velocidade de movimento deles em 30% por 1 segundo o efeito desaparece quando magnole ataca ou usa a espada de jade a duração é de 3 segundos a espera pra te poder usar a habilidade é de 8, 7, 6, 5 segundos o dano por segundo é de 100 até 175 conforme vocês vão upando e o custo de mana dela é de 60 vocês podem ver que ela dá um dashzinho bem bacana já comecei matando a segunda habilidade da nossa linda é espada de jade uma habilidade física que incapacita ou não o adversário com floreio elegante causa dano físico e 50% de lentidão de movimento ao alvo quando ativada sobre o efeito da ambidestria nós vamos chegar na ambidestria os ataques normais atordou o alvo por um segundo então assim, agora eu usei ali, vocês viram, saiu dois raios, aqueles dois raios ali atordou por um segundo se saísse um raios só daria uma lentidão de 50% no inimigo, certo? então, tudo vai fazer parte da ambidestria, tudo vai depender da ambidestria dela que é a passiva, que nós vamos focar na passiva, eu pelo menos foco na passiva no início que se chama ambidestria, uma passiva física concede ataques normais e a espada de jade uma chance de causar o dano em dobro então quando ele tá ativado ela dá aquele dano em dobro, ela faz um x na pessoa lá, o ataque adicional a chance vai de 20 até 35% conforme vocês vão abrindo a habilidade eu costumo abrir sempre essa habilidade, comentem galera, não esqueçam de dizer o que vocês acharam da skin, eu achei linda lembrando que eu sempre esqueço de falar, os vídeos do canal estão em 720p, que é o padrão do youtube, então vocês podem... logo que sai, eles saem em 240 e depois de uns segundinhos o youtube vai renderizando e já passa para 720p, vocês vão ter uma qualidade bem melhor voltando então a nossa magnolia, vamos falar um pouquinho da ult dela, que também é uma ult muito boa, principalmente para x1 é a sabedoria milenar, é uma ult física, que também é um buff, magnolia cria uma zona amaldiçoada que aumenta sua velocidade de ataque e chance de crítico perdão por uma tosse, ainda não se recuperou obtendo ainda 25% de redução de dano ao lutar dentro da zona, unidades inimigos afetadas pela zona sofrem dano físico enquanto aqueles que atravessarem sofrem dano físico e lentidão de movimento por 2,5 segundos magnolia não pode ser atingida durante o lançamento, no momento que ela faz o lançamento ela não é atingida por nada mas é aquele milésimo de segundo que ela abre o leque da habilidade o dano da base vai de 225 até 375, o dano da zona quando vocês abrem ela 150 a 250 a lentidão de movimento é de 50%, a velocidade de ataque vai de 30 até 60 passando para 45 e 60 e a chance de crítico adicional dela melhora bastante, vai de 10 até 20% fora que vocês vão fazer uma build com crítico para ela também para aumentar, certo? o raio é de 600, o custo de mana vai de 100 a 150 e a espera da habilidade começa em 30 segundos e vai a 20 se vocês fizerem alguma coisinha de redução de cooldown eu não fiz nessa build mas até dá para fazer um martelo, alguma outra coisinha aí que vai dar uma diminuída nesse cooldown dela que já é um cooldown bem bom falar nisso né gente a duração da vida da ulti, essa ulti lindona aí ó, é de 5 segundos olha o que ela faz dentro dessa ulti, que enlouquecida né poxa, a janela é muito legal de jogar, vai estourando o outro fumo pra cima aí ó vários floreiros duplos você vai te lembrando sempre que vocês são muito bons em levar a torre com ela pegou um limbay e estourou, correu é que é um limbay né mano, mas deu bom demais uma partida bem gostosa de jogar de magnália gente o que mais que eu tinha para falar para vocês queria pedir para você seguir os nossos canais parceiros nas redes sociais tem o Belguinha, tem o Gabriel Mobile, tem mais uns canais aí então vocês podem seguir, se alguém quiser colaborar com o canal tem o número do Pix se quiser deixar um recadinho lá a gente posta no próximo vídeo também sempre bem vindo, toda ajuda e quem não puder ajuda demais com o like mas gente, deixa o like para não, porque vocês vão estar ajudando o canal olha só que ela segurou de dano mano não correu e eu fui atacado embaixo ali pela saia é um herói que é pouco usado, é um herói que não é banido e que se vocês pegarem a manha de jogar ela fica muito gostosa de jogar vocês vão virar man fácil, para aquela galera que quer pegar um assassino que leve torre, então esse é o nosso assassino, certo? o que mais? falamos da build, falamos a build aqui para vocês no início da tela bom, vamos ficando por aqui então, vou deixando para vocês o final do vídeo para vocês assistirem, espero que vocês gostem beijo do gordo, meus queridos, fiquem com os anjinhos e fui amigas Step Lightly Step Lightly Everyone dies. There is no sadness in that. Our hero has been killed. Another chance to return home. Another chance to return home. You have been slave. We all die. Protect our quantum doctor. We just wanna go. Let's go. Let's go. We can go. We can go. Let's go. I'm alive. Passes on to the next world. Step lightly. Step down. You have slain an enemy. Let's kill the cause. Die. I'm here. Protect our Magnolia. Let's kill the cause. Your team has destroyed the challenge. Take your own life. At least then you'll die with fire. Enemy killing spree. Who dodged this? An enemy has been killed. This enemy has been slain. Take out your blade and fight. Your team has destroyed a tower. Move. Take out your blade and fight. Your team has destroyed a tower. Take out your elite. You can kill the enemy. You can kill the enemy. Take out your enemies. Great. Great. Why are you okay? Great. Did you kill on any of these? I can do it. A CIDADE NO BRASIL